Olá, boa noite a todas, todos e todos. Agradeço primeiro a ancestralidade, a saudação à ancestralidade do dia, para que nós tenhamos mais um encontro no nosso projeto, Azile Yango, minha ancestralidade no idioma Xhosa, que é falado no leste, sul do continente africano. Então, mais uma vez, obrigado a todas, todos e todos que vão ver esta live aqui. Obrigado a todas as pessoas que vão vê-la depois, que vão vê-la também no YouTube, que vão vê-la no Facebook, onde ela também está disponível em breve. Então, vai ser um bom dia falar convosco aqui um pouco e com a nossa convidada, a professora Ives Samar, que daqui a pouco ela estará conosco. Então, excepcionalmente esses dias, nós teremos lives aqui no Instagram hoje e amanhã, e a professora Ives vai ser a nossa convidada de agora. Ela já está por aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para chamá-la. Em alguns instantes, a professora Ives já vai estar aqui conosco. Ela que é uma coordenadora do Cabelo Armado, que ela vai falar um pouco daqui a pouco para nós. É um prazer recebê-la aqui no nosso, a nossa ancestralidade, né? Tem a mania de traduzir tudo ao pé da letra, mas quando você diz asiliango, você não fala de uma ancestralidade só, solitária, você fala de uma ancestralidade em conjunto, de uma ancestralidade de tantas e tantas pessoas, de tantas e tantas... Conjunto de pessoas, um conjunto de passos nossos que vêm de longe, passos nossos que têm caminhado conosco. Estou só aguardando que a professora Ives entre. Mandei o convite, mas... Para que em alguns instantes ela entre conosco. Vou mandar o convite novamente, talvez. Dessa vez pegue. Só aceitar o convite ou então mandar o convite para participar, que aí nós entramos e já conversamos ao vivo aqui. E falaremos um pouco da questão da mulher negra, falaremos um pouco da questão da transição capilar, falaremos um pouco da questão do cabelo crespo, a questão do cabelo da pessoa negra, da mulher negra. E boa noite, professora. Hoje tem dois perfis aqui. Só estou aguardando que a professora entre. Pronto. Boa noite, professora. Estava aqui falando, fazendo uma pequena introdução sobre o que nós vamos falar aqui, mas eu gostaria que a professora se apresentasse, falasse um pouco para as pessoas que vão ver, que estão vendo, quem é Ives Samara. Boa noite e um prazer. Agradeço bastante a sua presença aqui. Eu não estou ouvindo, professora. Está ouvindo? Oi, não acertou. Está escutando? Agora sim, agora sim. Está me escutando, tá? Boa noite a todos, a todas e todos. Meu nome é Ives Samara. Eu sou nascida e criada em Feira de Santana, no interior do Bahia. Sou formada em História pela UFs e tenho mestrado em História pela Uneb. Sempre trabalhei num campo de pesquisa sobre escravidão na Bahia, precisamente em Feira de Santana, no século XVIII e XIX. Num período da graduação, eu participei do movimento negro estudantil da UFs, que foi um dos principais na implantação das cotas raciais na UFs, junto com o movimento negro externo daqui de Feira de Santana. Sou formada em pedagogia também, como formação complementar. Estou agora fazendo a segunda graduação em Direito. Sou integrante do Núcleo de Mulheres Negras do Moviafro, o movimento negro daqui de Feira. Participo também do grupo do Asanha, da Unilab. E participo do grupo também como professores voluntários para os alunos carentes do Enem, que também é desse movimento negro daqui de Feira, o Moviafro. Então, eu dou aula, a gente encerrou esse ano o projeto e volta o ano que vem, para os alunos ingressarem no Enem, que não tem condições financeiras de pagar o cursinho. E tem uma página chamada Cabelo Armado, que essa página surgiu, essa página tem no Instagram e no Facebook, mas a gente movimenta mais no Instagram. E essa página, ela tem... Ela surgiu em 2016, juntamente com mais três mulheres negras daqui da Bahia. E a gente tinha o objetivo, quando ele surgiu, de fazer eventos e participar... e participar de eventos editais para falar sobre empoderamento negro através da estética negra. Só que, atualmente, eu estou sozinha no grupo e faço palestra para divulgar mais o grupo, porque ele ficou dois anos parado. E o ano que vem, pretendo fazer mais live, participar de eventos para falar sobre empoderamento através da estética, que também é importante. Maravilha, professora. Eu já aproveito e já começo pedindo para a senhora falar um pouco mais do Cabelo Armado, aproveitando a deixa, e o que seria o Cabelo Armado, o objetivo... A senhora falou um pouquinho agora, mas fala um pouquinho mais do que é importante nesse projeto para as mulheres negras, principalmente, mas quais são os entraves, quais são os problemas que acontecem de aceitação do cabelo na mulher negra, e quais são as vantagens, e quais são as melhores ou piores, na sua opinião. Certo. O projeto, como eu falei, ele surgiu em 2016, que foi uma prima minha chamada Daniele Barreto, que ela é publicitária, e ela passou pelo processo de transição capilar em 2013. Eu já passei por esse processo em 2006, então, mesmo ela sendo mais velha do que eu, eu passei pelo processo de transição primeiro do que ela. E por esse processo de transição que ela raspou a cabeça, ter movimentado ela internamente, fez com que surgisse o projeto Cabelo Armado. Então, ela quis, ela estava passando pela transição, e ela queria espalhar o que ela sentia, o que foi modificado na vida dela através desse processo. Então, juntamente, como eu já tinha mais experiência em movimento negro, em bloco afro, aqui em Feira, então, ela me chamou para participar. Então, esse projeto é uma forma de expandir a questão da gente sair do estereótipo de beleza e de única forma aceitável do cabelo, que é o liso, que é o padrão eurocêntrico, e falar da beleza do cabelo crespo, de que a gente pode se afirmar enquanto mulher negra e ocupar esse espaço usando o cabelo do jeito que quiser. Então, o cabelo armado faz uma alusão àquela ideia de que o cabelo armado não é aceitável. Então, a gente traz esse termo para falar que ele é aceitável. O cabelo armado pode ser de qualquer forma e pode estar armado na luta de enfrentamento contra o racismo, a questão do feminismo negro e do empoderamento. Então, ele está armado nessa luta de afirmação através da estética negra. Então, a gente participou de concurso de beleza na época, trouxe vários depoimentos de mulheres negras. Então, quando eu retornei com o projeto, eu elenquei várias mulheres negras daqui de feira para elas gravarem vídeos independentes para falar sobre o processo de transição delas e como é ser mulher negra aqui em Feira de Santana, na Bahia e no Brasil. Então, algumas trouxeram os relatos de como é ser mulher negra e como foi o processo de transição, a questão do trabalho, da aceitação, tudo que a gente sabe que a gente vive em uma sociedade racista. Então, eu sempre, logo quando eu comecei a usar meu cabelo, sabia que quando eu ia atrás de emprego, eu não podia ir com o cabelo como eu estou agora. Eu tenho que prender mais baixo, eu tenho que fazer um penteado, porque ainda a sociedade ainda não aceita o nosso cabelo como uma forma de ancestralidade, identidade negra. Então, a gente, às vezes, mesmo não querendo, tem que se moldar aos padrões dessa sociedade que é totalmente eurocêntrica. Então, eu retornei voltando com esses vídeos. Então, eu trouxe várias mulheres falando sobre o relato de descobrir como é o seu cabelo, porque o processo de alisamento na maioria das mulheres negras ocorre na infância. O meu ocorreu com sete anos de idade. Tem mulheres que ocorrem com nove, dez anos. Então, é muito cedo, porque o ideal mesmo para quem usa química, as mulheres, é usar química a partir da primeira menstruação. E isso não ocorre. Então, com sete anos, eu já alisava o cabelo de três em três meses. E é um processo que é traumático, doloroso, porque, enfim, não só mexe com a nossa identidade negra, mas também mexe com a nossa própria aceitação do nosso corpo, porque dentro do corpo negro, dentro da identidade negra, um dos primeiros, o portal de entrada é o cabelo. É o que compõe a nossa cabeça, é o que primeiro se vê, e essa violência racista, essa violência secular, histórica, ela não tem trégua, não arrefece, não acontece nenhum problema. Ives, vou ter uma liberdade de chamar você pelo nome, Ives. Pode chamar. Como é essa, eu imagino que no caso como capitais e lugares mais povoados, já existe esse problema, e eu queria imaginar como é que acontece esse problema para a questão de emprego, para a questão pelo menos de trafegar na rua, ir e vir numa cidade de interior como é a Feira de Santana. É ainda, há resquícios ainda daquele século de escravização, daquele problema de sempre condenar e de tornar ilegítima a presença negra e principalmente o cabelo negro, isso acontece ainda tão vivo em Feira de Santana ou as coisas já estão mudando a partir desses projetos. E antes que você responda, eu quero avisar que sigam a página do Cabelo Armado que eu vi alguns desses depoimentos que são muito importantes e estão lá disponíveis. Só para deixar registrado que é importante ver cada história, cada biografia, o quanto essa mudança trouxe traumas e trouxe problemas e também trouxe no fim desse processo uma libertação, uma liberdade maior e uma aceitação e uma coisa de Oxum, uma coisa de amor próprio. Mas o que você me diz? Como é que acontece nessa baía interiorana, nessa baía de Feira de Santana? Feira de Santana não é tão pequena assim, é a segunda maior cidade do interior depois de Salvador. mas é uma cidade que ainda tem muitas características provincianas porque aqui é um entrocamento rodoviário e por ser um entrocamento rodoviário tem pessoas de vários interiores então as mentalidades ainda acabam sendo ainda mais conservadoras do que as próprias pessoas nascidas daqui de Feira de Santana então aqui tem gente de todo lugar. Então na época que eu comecei a usar a minha transição eu comecei a usar a trança que foi logo quando eu saí do ensino médio em 2006 saí em 2005 e em 2006 eu coloquei trança aí depois de dois anos com o processo da química saindo eu comecei a usar o cabelo black tipo 2008 e aqui em Feira tinham poucas pessoas que usavam o cabelo black você via mais na universidade que nessa época eu estava na universidade então você nesse período reconhecia as pessoas que estavam que sabiam que usavam o cabelo black era um choque né? você usar o cabelo black em uma cidade conservadora tudo então quando você chegava em uma clínica aquele espanto quando você chegava no shopping aquele espanto entra em uma loja então os olhares você entende os olhares isso em 2008 2009 2010 hoje aqui em Feira você vê muitas mulheres negras black cabelo raspado trança dread porque apesar dessa questão da negritude da questão do empoderamento teve um movimento mesmo de 2015 2016 de afirmação através da estética que foi muito importante para os jovens negros e aqui tem um crescimento grande tem esse moviafro que é um movimento negro daqui que tem como Val Conzeição presidente que ele faz o Misafro Feira então todo ano elege a Misafro Feira o Mister Afro que elege o negro mais bonito da cidade tem um plus size também para mulheres negras e então esses concursos movimentam então não é só um concurso de beleza ele faz uma questão de ele faz um movimento de formação dessas mulheres negras e homens negros tem formação tem oficina ele traz pessoas do movimento traz várias pessoas para formar além além da estética afirmar estética formar essas mulheres e homens negros então hoje em Feira há um crescimento mas na época que eu passei pela transição ainda era um choque quando você entrava em espaços que ainda era majoritariamente branco como clínicas particulares tipo alguns shows que aí não tinha você era rara você via mais algumas pessoas de trans mas black não tipo na época eu usava o black com as pontas vermelhas aí que não tinha mesmo então era mas só que eu não ligava não porque minha mente já eu já era formada eu participava de movimento negro então os olhares não me incomodavam porque eu nem ligava assim tipo assim se falasse alguma coisa ia ter enfrentamento mas pelos olhares não porque essa questão do enfrentamento acaba sendo até desgastante para você então eu sei que eu vivo em uma cidade racista então eu sei que se eu sair com cabelo assim vai ter olhares vai ter vai ter tudo isso daqui já é formado na minha mente mas melhorou bastante aqui em feira você vê as meninas já na escola já usando cabelo black que isso era raro você encontrar eu vejo isso porque aqui no Recife é perto de onde eu moro eu não moro exatamente no Recife mas a região metropolitana alguns anos atrás já havia essa barreira ainda agora que eu estou falando de uma cidade bem populosa uma cidade que já tem uma tradição já tem uma história já tem uma cultura mas mesmo assim ainda hoje você vê esses olhares interditos esses olhares de reprovação porque aqui no Recife tem esse problema você convive com essa mesma lógica de um lado você tem um crescimento vamos dizer entre aspas econômico mas de outro lado você tem a cabeça essa mentalidade racista colonial moldando esse pensamento e o olhar que as pessoas tem para nós e eu confesso que até pouco tempo passou com a confissão pública até pouco tempo eu raspava a cabeça porque eu não tinha eu não tinha essa como é que eu posso dizer essa força de chegar e dizer eu vou deixar meu cabelo natural ainda que seja reprovável ou não porque de qualquer forma nós vivemos esses problemas esses problemas de identidade de aceitação e ainda bem que você não passou por isso que já tinha uma mentalidade formada já tinha uma participação política ideológica isso ajuda bastante eu vi que tem uma solicitação do led.barreto aqui para participar deixa eu ver aqui ela é minha prima pronto vamos entrar aqui vamos vamos aceitá-la aqui também vamos conversar ela é minha prima pronto já foi chamada aqui é um prazer conversar com vocês e trazer vocês todas boa noite desculpa te chamar de led.barreto que é que está aqui pronto é porque eu vi agora também desculpa porque eu vi agora a tua solicitação por isso que eu estava falando empolgado mas seja bem-vinda estamos falando sobre essa questão capilar e pode ficar à vontade para falar também eu tenho percebido eu não estou conseguindo ver não está não está aparecendo para mim inclusive nós estamos no sentido mais empoderadas não também não é porque a Ibs não está te vendo acho que ela não está te vendo nem te ouvindo sabe deixa eu fazer eu vou te eu vou te retirar e colocar de novo para ver se você aceita está bem está bom deixa eu ver aqui como é que eu faço deixa eu ver como é que eu faço aqui eu nem sei fazer isso mas eu posso participar ontem na live de ontem foi um trabalho para a gente conseguir fazer pelo Instagram a gente não conseguiu pode ser? não faz o seguinte você volta daqui a pouco está bem? beleza eu vou mandar o comentário participa através de comentários está certo mas seja bem-vinda está à vontade obrigado pronto é porque não está tendo às vezes acontece essa tecnologia às vezes dá um probleminha eu realmente não sei como se faz aqui deixa eu ver não fique tranquilo eu participo através de comentário eu faço comentário obrigada nada fica à vontade o Ives como a gente estava falando é um processo tão terrível doloroso essa coisa do da transição essa coisa do fazer dessa coisa do passar por uma transição você falou do moviapro dessa questão da beleza negra tanto do homem quanto da mulher da plus size também é importante que tenha esses movimentos que tenha essas possibilidades e é importante que a gente viva numa época que isso cresça que isso tenha mais e mais visibilidade você acha que é uma tendência a isso ou você acha que isso é só um momento ou ainda nós temos que passar para uma maturação um processo de maturidade maior você fala que a questão da tendência de ser passageiro essa questão está ouvindo não você fala é que eu falo que essa normalização que a gente vê essa visibilidade negra será que ela é um movimento puramente mercado que eu falo da grande mídia que eu falo da visibilidade que as pessoas negras têm e alguma possibilidade de acesso a essa vitrine a se mostrar e a mostrar que a questão do cabelo da existência negra ela tem uma força ela tem uma uma potência que não é passageira será que isso é um movimento desse espaço que nós temos ganho é um movimento pra ficar ou você acha que ainda temos que lutar muito remar muito pra poder conseguir realmente esse espaço de respeito e de liberdade pra gente fazer aquilo que a gente realmente queira de nosso corpo e principalmente nosso cabelo eu acho que esse movimento é pra ficar porque assim pelo menos assim nos espaços que quando eu faço palestra depois eu encontro algumas dessas pessoas e algumas estão usando cabelo black algumas estão usando trança então alguma palavra que eu falei ali ficou e algumas até estão dando palestra como é o caso de Rebeca eu vou dar o exemplo dela Rebeca é uma menina negra uma mulher hoje na época era uma menina negra e eu fui dar palestra na escola dela ela já usava trança uma escola particular daqui de feira 2017 ela era a única negra da sala e usava trança e ela depois de dar palestra do discurso ela sentou na frente perguntava pedia silêncio à turma pra eu falar tudo e depois disso ela é uma palestrante maravilhosa hoje a gente já já divide mesa de palestra sobre questão racial sobre empoderamento então ali a minha fala ficou uma semente ali na vida de Rebeca eu trago esse exemplo porque ela sempre fala da importância que eu tive na vida dela desse dia da consciência negra então hoje eu acho que na minha época da universidade um dos espaços ainda era muito fechado pra palestra tudo hoje eu acho que abriu bastante então na minha época da universidade não existia o Move Afro existia outros movimentos negros aqui o MNU a Frenef mas hoje já existe então a tendência é crescer então a tendência só é crescer não existia esse concurso de beleza existia os concursos de beleza dos Afoxés daqui que tinha a mais bela do Afoxé eu até já fui professora nesse Afoxé que hoje ele até acabou mas tinha o concurso da mais bela então ainda era algo pequeno hoje a gente já tem algo grande hoje a gente já tem a Missa Afro aqui em Nifeira já na quarta edição então já tem caminhada de intolerância religiosa mesmo sendo uma cidade do interior da Bahia então da época de 2008 pra agora 2021 um cresceu bastante eu acho que a tendência é crescer muito mais porque eu acho que não fica não você vê você no centro da cidade de Feira você vê várias mulheres black homens black a questão da hoje aqui em Feira também tem uma estilista negra também que faz roupa afro então ela é referência já tem já surgiram já tem mais duas já tem estilistas também homens negros então a tendência é crescer então a gente tem uma rapper muito maravilhosa aqui em Feira tulipa negra então uma jovem negra que arrasa na rima no islam e é a única aqui na cidade então a tendência é crescer é fazemos aí que estamos plantando as nossas raízes e aí em Feira também você plantando as raízes aí em Feira trazendo já colhendo frutos o mais interessante é isso mas Ives fala um pouquinho do Movi Afro um pouquinho mais você citou o Movi Afro essa importante questão da da Miss Negra do Mister Negro e da Miss Afro e Miss Afro e Mister Afro também da questão da Pulitzer fala um pouquinho do Movi Afro e do que pode como você coordena todos esses movimentos tanto Cabelo Armado Movi Afro e a sua própria pesquisa o Movi Afro ele é coordenado por um por Val Conceição Val Conceição ele que é o ele é o idealizador e é o coordenador do Movi Afro dentro do Movi Afro tem vários núcleos tem núcleo de teatro negro tem esse cursinho pré-vestibular tem o núcleo de mulheres negras que eu faço parte a coordenadora é Suelen dentro desse núcleo de mulheres negras tem 60 mulheres negras então ali é um espaço de acolhimento a gente cria rede de acolhimento de discussões faz eventos tem alguma palestra ver quem pode participar tem uma live ver quem pode participar tem roda de conversa então dentro do Movi Afro tem vários núcleos tem uma rede pedagógica também que já é coordenado por outra pessoa então mas o idealizador é Val Conceição então ele vem de um bairro que é a Rua Nova que é um bairro negro daqui de Feira onde a cultura é super explode a cultura negra então lá você os cantores de reggae a maioria estão lá o Afoxé Pomba de Malê era de lá que eu já fui professora de um projeto que tinha cantores de reggae como Libudo Reggae daqui Beto Maravilha Jorge de Angélica que são conhecidos aqui de Feira são desse bairro e Val é lá então ele está nesse movimento de cultura negra há muito tempo então o Movi Afro foi um desabrochar dessa cultura negra que ele viveu a vida toda então ele traz para a cidade essa movimentação que é bem importante então todo ano tem esses concursos de beleza e de formação também das pessoas que participam mas atualmente a coordenadora do núcleo de mulheres negras que eu participo é Suelen e como eu consigo dar conta disso eu não consigo tem dia que eu não faço praticamente só as demandas que tem mesmo não tem dia que eu não quero participar de evento de reunião a gente faz o que pode entendeu aí a gente vai levando tem tempo que a página Cabelo Armado está meio parada tem ainda muitas mulheres para falar de depoimento que eu vou começar agora em 2022 que a gente não dá conta que essa pandemia também travou muita coisa as pessoas estão com suas demandas então até para gravar um vídeo às vezes é difícil mas o último vídeo que eu coloquei esse ano foi da Miss Afrofeira que foi Jora Fernandes o último vídeo que tem na página é a campeã do concurso pelo Move Afro e ela fala sobre a transição capilar dela que também é uma pessoa que você é uma pessoa bem acessível e se você quiser fazer alguma atividade com ela ela tem muito a contribuir também com certeza já vou já vou pedir a você o contato e a gente já vai fazer essa dinâmica quero cumprimentar a Viviane que entrou aqui mandou um beijo para a feira Viviane que é a ONITAN mandou um beijo para você para a feira obrigado é muito importante essa movimentação e essa movimentação vindo daqui do Nordeste porque a gente costuma sempre olhar e dimensionar as coisas vindas do Sul Sudeste que deixa de olhar o que está sendo feito nesses estados todos do Nordeste todas essas movimentações e como você disse as coisas vão fluindo as coisas vão vindo para ficar as coisas vão sendo deixando sementes e as sementes que você plantou já vão deixar sementes daqui a pouco por aí vai sendo florido esse jardim e a tulipa que você citou a jora que você citou agora essa grande movimentação que importa para nós essa força que nós temos que ter sempre tivemos de construir e como eu comecei a falar lá atrás o cabelo é a nossa coroa o cabelo é a nossa parte a porta de entrada é o nosso cartão de visita e tratar dele é tratar de nós mesmos esse mal que nós passamos pelo qual nós passamos pelos preconceitos de violência a violência capilar é sem dúvida um dos piores preconceitos possíveis você você tem convivido com pessoas que você dê aula ou que você aproveita esse espaço que você já tem para ter espaço para também fazer essa transição e para fazer essa movimentação nessa politização vamos dizer assim o que é que mais tem acontecido o que é que mais tem conhecido como relato hoje em dia as pessoas estão procurando vocês mais no moviapro no cabelo armado ou as pessoas ainda precisam conhecer mais precisam ter mais acesso precisam ter mais como chegar até vocês é assim as pessoas procuram mais sabe a gente no novembro né a gente fica esquecido o ano todo no novembro várias ligações vários convites para fazer palestra então a gente fica praticamente fazendo as nossas demandas as nossas atividades durante o ano e nos espaços que eu ensino sempre eu vou trocar na questão racial sempre eu sempre me formei como professora tratando a realidade e tratando como eu sou professora de história eu trago os estudos históricos trago tudo e a situação do negro nessa questão da abordagem histórica que eu estou trabalhando então o meu fazer como professora é desse jeito então então nos espaços que eu só de usar o cabelo assim usar roupas éticas que já é uma forma de afirmação as pessoas já me reconhecem sabe que a minha afirmação de identidade através do meu cabelo e da forma de eu me vestir e de me posicionar então até até médico já conhece o jeito de eu me vestir o jeito do cabelo porque me conhece há muito tempo e sabe que a minha forma de me afirmar no mundo é assim mas a maioria das pessoas só procuram a gente no novembro que é o mês que tem várias atividades e fora desse mês eu procuro nos espaços que eu ocupo tá falando sobre essas questões porque a gente é negro o ano todo né não é só no novembro exatamente exatamente parece que tem um hiato né até outubro nós não existimos novembro nós estamos no pico em dezembro a gente começa a deixar de existir de novo até desaparecer em janeiro é uma coisa impressionante aí só volto a falar da gente em maio naquela partida que data do 13 de maio que aí começam a falar que nós temos heroínas e por aí vai mas enfim essas são questões para outras conversas nossas mas qual são os objetivos Ives quais são os teus objetivos com o cabelo armado com a tua pesquisa o que é que tu pretende fazer em 2022 o que não fizeste aí nesse ano em 2022 eu pretendo escrever o projeto armado nesses eventos nacionais não ficar só restringido aqui em feira pretendo fazer outro bloco de depoimento de mulheres negras fazer lives pelo menos duas lives no mês com mulheres sobre discutindo sobre as outras questões então fazer um projeto para colocar nas escolas para falar sobre essa questão no maio e no novembro eu pretendo fazer isso também não tratar da libertação dos escravos mas falar sobre a identidade negra no maio e no novembro então são as questões e pretendo também escrever sobre artigos e sobre estética negra também então é essa questão de estar não ficar só focado daqui em feira para as pessoas conhecerem também porque os processos de transição capilar é muito individual então uma mulher negra no sudeste não passou a mesma coisa que uma mulher negra no nordeste então é conhecer outras realidades então eu lembro que quando eu comecei a alisar o cabelo o produto que eu usava com sete anos fedia muito era um fedor de esgoto mesmo era horrível depois com a evolução da química veio a guanidina e ela feria bastante minha cabeça e eu não tinha esse volume de cabelo porque a guanidina é para tirar o volume mesmo então eu não conhecia que eu tinha tanto cabelo como eu tenho hoje porque alisava e acabava afinando o cabelo e meu cabelo ficava quase nenhum e eu sofria muito ficava dez a quinze dias até as feridas fararem mas tinha que estar nesse padrão de alisamento de cabelo alisado aí depois depois que eu me libertei não precisei mais passar por esse sofrimento mas é muito individual o que para mim não foi tão dolorido para outras para algumas mulheres pode ser muito dolorido para mim não foi dolorido porque eu comecei com a trança então a trança é mais aceitável dentro da nossa sociedade mas quem já começa já raspando a cabeça já com black já é outra forma já é outro tipo já mexe internamente de outra forma então é muito individual o processo de transição capilar eu acho importantíssima a iniciativa de levar o projeto o cabelo armado para o Brasil todo no que depender do asilo e algo você pode contar com o propagador como meio de divulgar de divulgação nós estamos à disposição eu coloco à disposição porque é uma iniciativa que deve ser feita que deve ser seguida porque realmente as coisas são muito individuais no nosso todos os nossos processos são individuais as nossas dores do preconceito racial elas têm as suas diferenciações seja da nossa experiência ou não e claro que a transição capilar também teria essa diferenciação inclusive aí no Nordeste na Bahia aliás aqui no Pernambuco já tem diferenças imagina as diferenças regionais e outros em outros lugares e outros em pontos do Brasil então eu valorizo muito e me sinto muito bem em estar conversando com você porque eu acho que você é uma pessoa que é importante a sua fala é importante o conteúdo que você traz é muito importante porque tem muitas mulheres meninas hoje que ainda passam por essa questão dessa imposição capilar eu vejo muito por aqui em outros lugares meninas de 10 12 15 anos que tem essa dificuldade ainda de se libertar tanto seja da questão da família que às vezes não é nem uma questão de violência direta e consciente é mais uma questão de proteção queria até que você falasse um pouco sobre isso que às vezes a família quer proteger e não simplesmente nos violentar não é? É eu acho que eu acho que principalmente as famílias negras que já sabem já passaram pelo racismo então sabe que qualquer mudança do padrão estético ou padrão de pensar vai sofrer porque a sociedade não quer que você siga aquele padrão de pensamento engendrado pela mídia e a estética do padrão branco então você pensar diferente é você se expor e você se expor você está à mira de qualquer violência então muitas vezes a proteção é seguir o padrão mesmo então a maneira de proteger é estar com o cabelo alisado para não sofrer preconceito na escola o bullying então tem essas questões porque eu mesma estudei em uma escola particular aqui em Feira e eu lembro que na época eu tenho um tio que ele é rasta e ele queria que eu com 15 anos usasse cabelo trançado e na época ele morava em Salvador eu lembro que a gente comprou os cabelos e eu fui num salão e eu não conseguia não consegui colocar só consegui colocar quando eu saí desse espaço escolar e conversando com uma colega que era contemporânea da minha época na escola porque a gente era de turma diferente mas se via se conhecia e ela é negra também ela falou contou ela tem até um depoimento dela pela Ana Priscila ela é médica veterinária ela tem um depoimento dela que ela na escola na sala dela tinha sempre o concurso da mais bonita e da mais feia e ela sempre ganhava como uma mais feia e nessa época da escola era nos anos 2000 2001 ela já usava trancinha e era muito raro ainda mais em uma escola particular daqui de feira e ela já usou trancinha naquele tempo mas mesmo assim ela disse que todo ano no concurso da mais feia ela ganhava e ela é linda ela é maravilhosa mas como você está no espaço escolar branco e a questão do racismo faz com que ela não está dentro daquele padrão e ela como mulher negra naquele espaço nesse concurso que é totalmente racista ela ganhava é terrível isso o mal que isso faz a uma pessoa jovem é terrível eu não consigo nem imaginar as consequências ainda bem que nós somos fortes mas nós temos que ser fortes e livres e libertos disso não temos que passar por isso é por isso que estamos aqui por isso que fazemos o que fazemos que é para as novas gerações de jovens de meninas e meninos não sofram isso que infelizmente nós acabamos sofrendo na nossa vida eu tive episódios tanto de ver quanto de passar por episódios de preconceito de discriminação racial no colégio eu também estudei no colégio particular boa parte da minha formação e imagina você é o único corpo negro em um espaço majoritariamente ocupado por corpos brancos e corpos brancos que são violentos e hostis a você essa é a tônica essa é a nossa realidade mas ainda bem diga pode falar não eu falei dessa forma mesmo ou se você tipo assim eu diretamente eu podia ser até que ocorresse mas diretamente nunca ocorreu porque eu era muito assim incisiva e de falar e de reagir então as pessoas nem brincavam porque sabia que iam receber de volta mas quem não é o sofrimento é muito grande porque cada um tem sua individualidade como eu falei então eu era muito assim é a questão de impor limite na nossa relação então se ultrapassasse limite a gente ia ter um embaixo então as pessoas nem nesse espaço que eu estudei nem se prestavam a fazer essas brincadeirinhas comigo ainda bem essa imposição é necessária essa imposição ela é indispensável e ainda bem que você e em algum momento eu consegui mas nem todos mas ainda bem que tem pessoas que conseguem fazer essa essa obrigado Ana Priscila Muricy boa noite é ela é ela que eu falei da história ela está aí na live ah que maravilha você foi citada um bocadinho atrás é e é um exemplo de força um exemplo aqui também então é você trouxe muita potência Ives aqui para essa noite e eu mais uma vez agradeço por ter essa existência combativa por ter essa existência impositiva que isso é importante né porque deixa um legado porque deixa uma uma semente como eu falei deixa uma e nós somos semente né nós temos para ser semente para dar frutos e não dar frutos qualquer fruto dar frutos dar balbás e dar iropos e dar gameleiras fortes e resistentes nesse mundo que é como diz a Conceição Evaristo né combinaram de nos matar mas nós combinamos de não morrer e isso é importante muito importante eu ver que essa força baiana se junta nesse nordeste grande que nós temos e é um legado é uma história é um relato muito importante tanto do que você faz no cabelo afro do que você faz junto com o Val no move afro no cabelo armado e no move afro e o que você faz enquanto professora enquanto docente e inspira alunos inspira alunas inspira novas gerações então eu queria que você dissesse agora já que a gente já está se encaminhando para a última parte da nossa fala o que é que você deixa de recado o que é que você deixa de mensagem o que é que você deixa de palavras motivacionais para essas meninas que estão agora entrando nesse mundo e sabendo né como é que funciona esse mundo na prática é claro que esse mundo hoje ele é um mundo melhor do que aquele que nós vivemos quando éramos adolescentes jovens crianças mas ainda é um mundo que precisa muito de muita coisa precisa de muito tijolo para construir uma sociedade melhor o que é que você tem a dizer para essas meninas principalmente essas meninas que são as que mais sofrem com essa questão da transição capilar são as que mais sofrem com a questão da adequação no meio são as que mais sofrem com tantas questões que são essas meninas negras que estão agora entrando na juventude estão agora entrando nesse momento que tem que decidir pela vida delas eu deixo o recado no sentido que a transição capilar ela não é fácil ela mexe tanto internamente como externamente e externamente a gente sofre as reações da sociedade que a gente vive que é racista os padrões de beleza não vão mudar de uma hora para outra então a gente tem que ter esse enfrentamento a gente tem que procurar espaços de aquilombamento onde a gente possa nos acolher a gente possa falar das nossas dores dos nossos sonhos das nossas angústias livremente sem julgamento sem sem restrições então quanto mais a gente aquilombar a gente tem é uma forma de crescimento dentro da da comunidade negra e nos fortalecer porque a luta racista não é fácil sozinho a gente não consegue então a gente tem que se aquilombar eu acho que na adolescência está entre elas mesmo está indo de palestra nesses espaços e conhecer a nossa história então o principal a gente precisa ter professores e educadores principalmente para esses jovens e crianças que conheçam que conheçam e discutam as relações ético-raciais para que essas crianças já cresçam fortalecidas precisa de educadores que também tragam representatividade para eles então professores negros são importantes nesses espaços que é espaço de formação da identidade deles também e através daí é o processo de aquilombamento fora desse espaço escolar na universidade nos lugares que eles ocuparem e escolherem dentro da sociedade então é a partir daí então a gente só vai mudar quando a gente tiver acho que profissionais de educação é tipo assim consciente da importância de trabalhar as relações ético-raciais não trabalhar somente no 20 de novembro trazer importância trazer uma história a história negra real na história dos livros didáticos que só tratam a escravidão a gente teve a participação negra em todos os processos históricos então todos os processos históricos de invenções de construção da sociedade então é preciso trazer isso para as crianças para que elas tenham referenciais dentro da sociedade então a partir daí que a nossa sociedade vai mudar que esses jovens vão surgir vão se tornar fortalecidos vão ter uma consciência vão ter uma autoestima elevada enquanto a gente trabalhar ainda com essa didática ainda que só traz o eurocêntrico o branco que ainda na universidade ainda é assim também ainda vai tem muita luta que a gente tem que travar perfeito é isso que se vê enquanto o eurocentrismo for a regra nada vai mudar não adianta não adianta você chegar e quando chega lá nos bancos da universidade quando chega nos espaços de controle quando chega nos espaços de definição de decisão da sociedade você não tem o voto você não tem o direito a voz o lugar de fala como se diz então é preciso ter lugar de fala e o lugar de fala leva o nosso corpo nós falamos com o nosso corpo boa noite Def Braga nós falamos com o nosso corpo nós falamos a partir de nosso corpo e nosso corpo inclui como porta de entrada o nosso cabelo o nosso cartão de visita o nosso cartão de visita eu acho que é uma expressão que diz bem daquilo que eu queria demonstrar que está de frente aquilo que vem de frente a primeira coisa que aparece é a primeira coisa que nós demonstramos como ainda temos um tempinho a gente pode falar um pouquinho ainda não só das tuas aspirações para 2022 como a gente já falou não só daquele recado de mensagem diga pode falar eu queria trazer a experiência de quando eu morei em Salvador como professora negra em uma escola pública em Salvador então na época que eu morei em Salvador eu tinha na faixa de 24 anos usava o cabelo black que usava roupa e acessórios tudo então eu era professora em uma escola pública na avenida Bonocor e que atrás da avenida Bonocor é Cosme de Farias que é um bairro periférico negro então como a minha presença foi importante que até hoje eu tenho contato com os alunos muitas alunas começaram a usar o cabelo black e elas dizem que a gente tem contato por causa de mim então era um corpo negro que estava dentro daquele espaço eu era jovem então muitas alunas falavam eu quero ser professora quero ser professora de ciência quero ser professora então é importante a sua presença lá então eu sempre usava meu cabelo solto com volume acessórios então era uma representatividade durante 4 anos para eles ali ter aquele corpo negro se movimentando tipo assim é um igual a mim e a gente se tratava de uma relação afetuosa igual então eles achavam diferente do que as outras relações que eles estabeleciam naquele espaço então a gente tinha uma relação muito próxima que se transformou hoje em amizade com a maioria deles então muitas hoje eu vejo com cabelo black vejo em faculdade vejo cheia de sonhos que eu despertava nas discussões que eu trazia em sala de aula então como é importante ele estar em um bairro periférico onde o tráfico era bastante forte sabe que os descaminhos de alguns eu perdi também muitos alunos nesse processo ainda dando aula eu perdi muitos nesse processo então como era importante a minha figura naquele espaço e que a gente hoje mantém uma amizade eu fico muito feliz com a notícia do crescimento deles de muitas da afirmação da estética negra algumas já participam de concurso tem uma que é modelo fotográfica que ela era lindíssima na época e hoje ainda está mais bonita ainda então como é importante e eu sempre falava com ela como você é linda seja modelo você vai arrasar e ela não eu tenho vergonha e hoje ela é modelo fotográfica então como é importante você trazer palavras positivas de empoderamento dentro desse espaço perfeito maravilhoso e uma coisa que eu estava lembrando com a sua fala agora é para nós estética tem a ver com ética também é a nossa forma de ver e de se comportar no mundo não é somente por exemplo uma apropriação cultural que alguma pessoa branca faz de nossos adereços de nossos símbolos de nossos vestimentos cada parte daquilo que nós usamos desde o cabelo até aquilo que calçamos nos pés tem um sentido tem um simbolismo tem um significado e é muito feliz mesmo é muito feliz mesmo essa presença um corpo negro que ensina um corpo negro que instrui um corpo negro que levanta a estima dessas meninas desses meninos porque é uma nova sociedade que se forma a partir daí e eu agradeço muito essa é sua participação em Salvador essa sua experiência docente essa sua experiência de movimento ativista e toda sua luta toda sua resistência não é fácil são tantas coisas da vida são tantas coisas que a gente tem na vida para fazer cuidar do nosso próprio destino das nossas contas para pagar nossos aperreios de vida que são normais mas a gente reserva bom tempo da nossa força da nossa resistência para a gente doar a essas pessoas que precisam doar essas pessoas que querem esse é o objetivo de resgatar a ancestralidade que nós somos responsáveis em honrar e dignificar e fazer com que essas pessoas se despertem tanto para essa ancestralidade quanto para elas mesmas para essa identificação essa significação então eu agradeço muito a sua participação Ives já tomei a liberdade de chamar de Ives esqueci o professor esqueci o professor é porque bem que eu não esqueci eu esqueci o professor em termos porque o professor está em você indissociovelmente então eu quero cumprimentar o Carlos Maia que entrou aqui grande amigo que é do Rio de Janeiro tem um potente trabalho para dar arte negra no teatro musical é um grande um grande artista e falamos um pouco há um tempo atrás sobre essa questão do negro no negro carioca na pandemia fazendo arte fazendo vídeos então Ives se você puder veja o canal dele que tem no no Youtube porque é isso que a gente precisa a gente precisa criar essa conexão criar essa interconexão o que você faz aí de feira que fez em Salvador com o que o Carlos faz no Rio de Janeiro com o que eu tento fazer aqui de Pernambuco e a gente vai se conectando se interconectando se relacionando e se propondo a sair do nosso espaço para poder lutar para poder guerrear por uma existência melhor por um futuro melhor por um hoje já melhor do que o nosso ontem então isso que nós falamos aqui é muito importante foi muito importante e às vezes as nossas dores servem de lição às vezes nós não entendemos porque a gente passa por aquilo às vezes as feridas na sua cabeça da guaridina e todas aquelas proibições todas aquelas interdições hoje fazem mais sentido porque são partes mais significativas na tua libertação e hoje está já há um bom tempo já há um bom tempo de anos já há mais de décadas livre dessas amarras livre dessas barreiras então eu queria as tuas considerações finais pedir as tuas considerações finais dizer que eu estou muito feliz em ter te recebido aqui conosco as portas do Asile Ango estão abertas para ti solidariamente o que você precisar com o cabelo armado eu me predisponho a ajudar e volte quando quiser as portas estão escancaradas aliás eu não costumo nem dizer que são portas nós podemos nos sentar nessa encruzilhada que estamos aqui então é só sentar pega o banco senta e a gente conversa então muito obrigado pela presença aqui e eu deixo a palavra contigo para encerrar a nossa conversa tá certo eu quero agradecer o convite é muito importante a gente falar acho que quando a gente fala Angela Davis já disse que a gente liberta tantas mentes e a sociedade então a nossa fala ela é importante qualquer a nossa fala ela vai tocar alguém de alguma forma então eu agradeço estar participando estar ressurgindo com o projeto que é importante para mim para minha prima que fundou também que ela está feliz com o progresso dele ela não está conseguindo dar conta e eu estou dando conta então a gente está ressurgindo com ele que é importante espero que a gente possa fazer outros encontros o ano que vem outros projetos alguns projetos ou você pode a gente pode fazer alguma coisa junto algum evento então tudo é uma oportunidade da gente trazer trocar e crescer então é muito importante estar nesses espaços estar nessas lives falando sobre como a afirmação através da estética faz com que a gente conheça a nossa história negra e resgate a nossa ancestralidade que de certa forma a nossa sociedade quer negar ou esconder de toda forma então falar sobre a estética qualquer forma de empoderamento é importante para a gente conhecer a nossa história então a gente não ter só um viés de história a gente tem várias histórias e elas tem que todas serem todas serem vistas e conhecidas muito obrigado obrigado eu eu agradeço bastante e eu só digo a sua Marinalda que disse que só pode entrar agora que vai ficar gravado aqui no Instagram e com autorização da Ives a gente vai passar para o YouTube e também voltar no Facebook que a gente vai divulgar o máximo que puder essa conversa que nós tivemos hoje vai estar na página do Facebook do projeto e na página do YouTube do projeto daqui a pouco eu já distribuo todas essas lives vai ficar salvo sim se for Marinalda pode ficar tranquilo que a gente não vai perder por nada essa conversa potente essa conversa ancestral essa conversa sobre o nosso repito sobre o nosso cartão de visita sobre a nossa porta de entrada sobre a nossa coroa que é o nosso cabelo então fiquem Moviafo presente exatamente já são duas participantes verdade ela é companheira do núcleo de mulheres negras do Moviafo ela é daqui de feira estejam sempre presentes são sempre bem vindas aqui não só vocês do núcleo de mulheres mas todo o Moviafo é bem vindo aqui fiquem sempre à vontade o espaço é nosso eu digo que o nome Aziliango é minha ancestralidade enxossa mas ele fala muito mais da nossa ancestralidade do que da minha em particular o termo é muito mais usado nesse sentido então eu agradeço a Ibi Samara professora e educadora de vida educadora de potência de resistência e não só educadora de sala de aula é uma educadora que vai para além da docência das cadernetas e da docência cadernetas é um termo que eu na minha época de aluno mas enfim eu acho que ainda tem cadernetas virtuais ou não são cadernetas ainda então eu agradeço essa docente de vida essa docente de resistência de re-existência e reafirma as portas estão abertas amigas amigos e amigos que assistiram essa live eu agradeço muito mas aqueles que não puderam assistir agora vai ficar salvo tanto aqui no Instagram quanto no Facebook e no Youtube foi um prazer tê-los aqui uma boa noite a todas todos e todos e até a próxima e amanhã com a professora Joanice Conceição sobre a masculinidade negra já convido todo mundo aqui no Instagram ah, vou ouvir tchau obrigado